Nós viemos aqui à escola Antônia Tita, que é a principal que funciona aqui no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Estamos aqui na sala da educação infantil e viemos conhecer aquela que é a xodó dessa sala. Observe aí a imagem. Esse sorriso encantador, essa brincadeira com as coleguinhas, já deixa muito claro por que ela é tão querida pelos alunos, pelos professores, pela direção dessa escola. Viemos aqui por um motivo especial, porque a Nisleine Raíssa de Souza, 5 anos, ela é uma criança especial. Nasceu com escoliose múltiplas, além disso, teve uma meningite praticamente recém-nascida e ainda hidrocefalia. Isso tirou a mobilidade dela, tirou a possibilidade dela andar. Você observa na imagem que ela caminha com uma certa dificuldade e depende de cadeira de rodas. É uma criança bastante carente, por isso nós estamos aqui, porque a família precisa da ajuda da população. Mas, primeiro, vamos compreender como é a Nisleine aqui dentro da sala de aula, professora. Oi, a Nisleine é uma aluna muito participativa, gosta muito de vir à escola, de estar com os colegas. Os colegas a adoram, por ser uma menina doce e especial, além de tudo isso, ela é especial, é um ser especial. A gente percebe que ela é sempre alegrinha. Sempre, ela sempre com esse sorriso, ela sempre tem esse sorriso que nos contagia. E, além disso, a dificuldade que ela enfrenta para vir à sala de aula é que chamou a atenção de vocês. Sim, sim, porque ela mora um pouco afastado aqui das proximidades. Então, ela vem com a mãe dela, com a irmãzinha, no sol, neste sol de meio dia e meio, uma hora da tarde, que é complicado, que todo mundo sabe que é um sol nosso de Cuiabá, é complicado andar. E, então, ela vem com a sua família até a escola todos os dias. Exatamente, essa dificuldade da locomoção, da residência da Nisleine até a escola, é que nos trouxe aqui. Você observa aqui, ela tem uma cadeira de rodas, mas essa cadeira de rodas não tem um suporte para o pé, também já está pequena para ela e ultrapassada. O que ela precisa? Precisa de uma cadeira de rodas especial e adaptada para ela. Aqui, a Cade, a Roseli, que é a Cade, que significa o quê? Cuidadora de Crianças Especiais, ela é responsável pela Nisleine aqui na sala de aula, né? Nessa unidade. E aí, sensibilizou vocês essa necessidade que ela tem? Exatamente, Toninho. Como o senhor já havia falado, a Nisleine é uma aluna desde o ano passado, né? Ela iniciou na educação infantil 1, hoje ela está na educação infantil 2, nessa unidade. Ela é uma aluna participativa, como mostrado, ela gosta de estar com os colegas, super amorosa, dedicada, gosta de aprender. Ela ama fazer educação física, a aula de educação física é a aula predileta da Nisleine, são todas as quintas-feiras, né? Hoje não vai ter, mas ela é bem amorosa com os colegas e ela é um encanto da escola, né? Então, nós temos a felicidade de ter ela como aluna. Ela precisa de uma cadeira para ela estar vindo para a escola, mas não só a cadeira, porque onde ela mora é longe. Então, ela estuda das 1 às 5 e ela vem nesse sol quente, ela chega bastante quentinha, moreninha do sol, né? O sol é amassante. Então, assim, ela precisa de um transporte escolar para poder estar vindo com mais qualidade de vida. O ideal seria o projeto Buscar da Prefeitura? Com certeza, com certeza. Se a Prefeitura puder nos fornecer, né, esse serviço, para poder estar indo na casa dela nesse horário, para estar trazendo ela e vir buscando, facilitaria muito bem mais e nós iríamos ficar felizes junto com ela também. Toda essa dificuldade enfrentada pela Nisleine e pela mãe dela, chamou a atenção dos professores, dos coordenadores, dos diretores, todos os funcionários da escola, onde ela estuda aqui no Jardim Florianópolis. A ponto de uma das funcionárias, a Neia, que está aqui, que trabalha na limpeza, liderar aqui uma espécie de campanha, vendendo rifa, tentando levantar recursos para ver se conseguia comprar essa cadeira especial que a Nisleine precisa. Mas, como vocês observam, ela não conseguiu estar com essa cadeira que é emprestada. O que é que te motivou a fazer essa campanha, né, Eia? É, motivou por simples motivo. Que ela é uma menina que tem tudo para viver, né, e precisa de um atendimento especial. Que uma criança precisa de atendimento. E é isso que motivou. Ela é uma menina que chega na porta da escola sorrindo, toda alegre. Que tem muitas pessoas que é sadio e não chega, né, e ela conquistou a gente. E é por isso que eu pedi isso aí, né, para a gente sensibilizar, para ver se a gente consegue alguma coisa pela essa criança. Como eles não conseguiram, via essa campanha de arrecadação, nós estamos aqui, a pedido da Neia, de outros funcionários da escola, para mostrar esse caso na televisão e para todo o estado de Mato Grosso. O objetivo é exatamente pedir essa cadeira que ela precisa. Agora, vocês acreditam que vão conseguir? Ah, com certeza, né, que o Cuiabá, ele é sempre humano, sempre, né, consegue as coisas. E a gente espera que essa reivindicação seja atendida. E eu tenho certeza que o coração do Cuiabá, ele é muito, muito bom. Quem fica olhando, se pergunta, mas a Nislaine não fala? O que ela fala não dá para compreender? Fala sim, não é muita coisa, mas fala, né? Você quer ganhar um presente, né, Nislaine? Claro. Uma cadeira? Cadeira de banho. Você quer uma cadeira de roda? Cadeira de banho. Ah, você quer uma cadeira de banho? Para você tomar banho melhor, né? Sua mãe estava dizendo que você já fez um pedido para o Papai Noel. O que você queria ganhar do Papai Noel? Banho em casa. O que na sua casa? Você quer um presente? Vocês terem uma noção, né? Qualquer criança aqui pediria brinquedo ou alguma outra coisa. O pedido dela é uma cadeira de banho. Além da cadeira de roda, uma cadeira de banho que ela quer ganhar, né? Pouca coisa que ela falou, o pedido é exatamente esse, né? É. Vai ganhar? Vou. De quem? Papai Noel. Do Papai Noel. A Nilza Nete Correia é a mãe da Nislaine. Ela mora nessa casa aqui, simples, no bairro Jardim União, que fica a mais ou menos 2 quilômetros do local da escola. Essa aqui é a cama da Nislaine. Uma cama já antiga que precisa aqui o colchão. Precisa de uma cama nova, de um colchão tipo esse aqui, casca de ovo. A mãe dela com a irmã da Nislaine dormem nesse colchão aqui. Aqui dorme a Nislaine de 5 anos. A mãe coloca o colchão aqui do lado e dorme no chão, ao lado de outra filha. A Nilza Nete, para manter essa casa, dá os pulos. A Nilza Nete Correia trabalha como vendedora de salgado pela manhã, à noite ainda estuda, tentando aprimorar para buscar o mercado de trabalho e a vida aqui não é fácil. Você está vendo alguns produtos que a Nislaine usa. Fralda, sonda, para colocar a sonda ela precisa de uma pomada que é geleia estéreo. Uma vitamina, é isso que você está vendo aí, Power Vita. E tem o cloridrato oxibutinina, que são medicamentos que ela toma e que a mãe não conseguiu pelo sistema único de saúde. Então, além da cadeira, cadeira de rodas, cadeira de banho, essa família também precisa de ajuda. O que você puder ajudar, você pode entrar em contato com o telefone que está aí no vídeo e trazer diretamente aqui no endereço também. Jardim União, Rua dos Trabalhadores, quadra 48, número 2. Não é fácil aqui, né? É, não é fácil, mas a gente tenta ir atrás, né? Para conseguir as coisas para ela, né? Agora a gente observa o seguinte, esse trajeto de 2 quilômetros, enfrentando o sol, empurrando uma cadeira, tudo isso para dar educação para a sua filha? Para educação, é, porque desde pequeno meu pai sempre deu de tudo para nós, para tentar nós, para a escola, educação, sempre ele fala em primeiro lugar, aí eu tomei isso para mim. Pode ser difícil, mas eu tento, é um difícil, mas é por isso que nós estamos pedindo essa ajuda aí, né? Você é sozinha, né? Sou, 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 sou separada, aí fica nessa dificuldade, né? Que aí só eu e meu pai está com a minha avó acamada, meu avô também, aí não tem como ter uma melhoria, né? E além desses itens necessários para essa residência, tem um pedido também na área médica. Por quê? A Nislaine tem uma escoliose que atinge a coluna. O que significa isso? A coluninha dela é torta e com o passar do tempo vai entortando mais ainda. Pode comprimir órgãos vitais, como coração, como pulmão, rins, se não for tomada uma providência antes, uma cirurgia. E esse tratamento vocês não conseguiram, né? Não, aqui nós não conseguimos, aqui. Eu consegui, a da escoliose até agora eu não consegui nada, praticamente. Ela já até fica com um ar meio ofegante, só que nada até agora. Você precisa dessa ajuda também? Preciso, eu preciso dessa ajuda. É fundamental essa ajuda para ela agora, para não agravar mais o estado dela, né? Então, este é o pedido dessa família. Nilza Net, que mora aqui no Jardim União, a mãe da Nislaine. E aqui, dentro da residência, esses itens básicos aqui, cama, fralda, alimentação, sonda. O que a população puder doar, colaborar com essa família, a cadeira especial, a cadeira de banho e ainda um médico especialista, um ortopedista que possa cuidar dessa escoliose, que é a doença que tira a possibilidade da Nislaine de andar normalmente. Fazendo esse tratamento, a cirurgia, ela pode, inclusive, voltar a andar normal. Telefone de contato com essa família, 996751670 ou diretamente nesse endereço aqui na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Jardim União, quadra 48, casa número 2. Imagens de Evaldo Santos, Toninho de Souza, para o Cadeia Neles.